Quinta-feira com sol em Cachoeira do Sul, conforme tendência da semana, mas ao fim da tarde pode haver aumento da presença de nuvens e até mesmo pancadas isoladas de chuva. Temperatura mínima 19 graus e máxima 27. Sexta-feira sol com algumas nuvens, mas não chove. Mínima 16 graus e máxima 27. Sábado, o dia começa com sol, mas tem aumento da nebulosidade e não são descartadas pancadas de chuva. As temperaturas ficam entre 19 e 27 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje em todo o território gaúcho. A passagem de uma nova frente fria traz chuva para a parte do Rio Grande do Sul. O sol aparece na primeira metade do dia e chove em forma de pancadas isoladas entre a tarde e a noite. De acordo com a Somar Meteorologia, podem ocorrer trovoadas e rajadas de vento. O tempo fica firme apenas no norte, onde as máximas ficam mais elevadas e com sensação de calor. A maior parte do estado volta a ter tempo firme na sexta-feira. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 29 graus. Também 29 em Uruguaiana, na fronteira oeste. Em Passo Fundo, no norte do estado, 26 graus. Em Santa Maria, na região central, 28. 26 graus para o litoral norte, em Tramandaí e Torres. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 25 graus. Rua Casa da Casa da Casa da Casa da Casa da Casa do Casa da 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 Casa e da Casa 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 da